Quem passa de noite em frente à Câmara Municipal de Campinas já pode entrar no clima natalino. Pela primeira vez na história de mais de 200 anos do Legislativo, o prédio está especialmente decorado para as festividades de Natal. São 9.600 lâmpadas de LED distribuídas na fachada, tanto na Avenida da Saudade, quanto na Engenheiro Roberto Mangi e nas árvores do entorno. Uma forma de inserir a Câmara nesse clima natalino, expressando o desejo dos vereadores e todos os funcionários da Câmara para que as pessoas de Campinas possam passar um Feliz Natal, com saúde, junto da família, com qualidade de vida. As lâmpadas sinalizam isso. São lâmpadas LED de baixo consumo de energia, não haverá grandes ônus para a Câmara. A iluminação natalina do Legislativo, que foi adquirida com recursos próprios, é ligada de maneira automática quando escurece. Assim como acontece em outros locais públicos da cidade, a decoração visa deixar para quem mora ou vem à cidade uma mensagem positiva nesta época de Natal. O Natal é um tempo de reflexão, de renovação de esperança, de balanço, e a gente quer que todos em Campinas tenham um feliz, próspero Natal e abençoado Natal.